Música Muito bem, hoje nós vamos ver uma lei importante relacionando correntes e campos magnéticos. É a chamada lei de Ampere. Ela é uma das leis importantes, conjugadas com outras, elas formam a coleção de equações mais importantes da física do eletromagnetismo, que são as equações de Maxwell. Muito bem, como que nós vamos então elaborar a lei de Ampere? Primeiro, vamos começar lembrando que nós aprendemos já anteriormente o que eu chamo da lei básica do campo magnético produzido por correntes, que é a lei que me permite calcular o campo devido a um elemento de corrente localizado espacialmente pelo vetor DL. Eu tenho um valor de corrente I, localizado espacialmente, caracterizado por um DL, e isso me dá qual é a contribuição do elemento de corrente para a produção do campo numa posição caracterizada por um vetor posição R qualquer no espaço. E aqui eu coloquei o versor Rzinho a partir do elemento, como nós vimos, e o valor, a amplitude da distância como R quadrado. Então, o fato de que as correntes são fontes de campo magnético é mais ou menos equivalente a dizer que as cargas são fontes de campo elétrico. E como nós aprendemos que as linhas de campo circulam os elementos de corrente, então olhando, né, eu já sei essa informação, olhando as linhas de campo, eu posso ter uma informação de como estão os elementos de corrente, não é verdade? Se eu tivesse aqui nada mais, só desenhando uma linha de corrente, uma linha de campo, que era um círculo, você ia falar, bom, no centro desse círculo deve ter um elemento de corrente. Não é verdade? E é de fato, porque a gente consegue, de alguma maneira, olhando as linhas de campo e fazendo alguma operação matemática com elas, entender ou ter informações não completas, mas alguma informação com relação aos elementos de corrente que estão gerando aquelas linhas de campo. Então, a gente costuma dizer que as linhas de campo, elas de alguma maneira carregam a informação das fontes do campo, que são os elementos de corrente. Tá certo? Então, eu peguei dois exemplos aqui só para a gente rever isso. Eu peguei um fio pelo qual passa uma corrente I, e obviamente nós aprendemos que as linhas de campo circulam o condutor, circulam a corrente. E tem um certo valor. Então, olhando essas linhas, se eu olhar essas linhas aqui, aqui e aqui, mesmo que ninguém me deixou ver o condutor, eu sou capaz de prever que ali passa o condutor com uma certa corrente, olhando as linhas de campo. O mesmo com as linhas de campo de uma espira de corrente. Se eu peguei um condutor e fiz um anel pelo qual fica circulando uma corrente, as linhas de campo, aqui da maneira que a gente colocou, a corrente sai daqui, circula, entra aqui. Tá certo? Então, essa circulação vai gerar também um campo que, de alguma maneira, está refletido nas linhas de campo que a gente é capaz de observar. Tá certo? Aqui, da maneira que as linhas de campo estão, se eu tirar a espira, só olhar as linhas de campo, eu poderia dizer para você que, pela regra da mão direita, eu tenho uma corrente circulando assim na espira, se eu eliminar a espira. Tá certo? É contrário ao que está desenhado aqui. Então, a corrente deveria estar saindo daqui, entrando aqui. E isso eu obtenho olhando as linhas de campo. Então, vamos escolher aqui o condutor, que tem uma corrente saindo aqui do plano. Eu vou pegar o plano aqui do meu desenho, vou desenhar um caminho ao redor dessa corrente e vou fazer o que eu chamo de uma integral de caminho ao redor da corrente. Escolhi um caminho que é um círculo, né? Para facilitar a minha integral. E a integral de caminho, como vocês sabem, para uma grandeza vetorial, é o produto escalar. Da grandeza que eu estou fazendo pelo elemento de caminho, faço o produto escalar e somo sobre todo o caminho, como está expresso aqui nessa integral. E o caminho C, aqui no caso, é esse círculo. E nós sabemos que, para essa corrente, o campo está circulando. Ele é paralelo a DL em cada ponto. Portanto, se ele é paralelo a DL em cada ponto, o produto escalar é o produto deles. Está certo? E no lugar do DL, vamos usar aqui a imaginação, eu vou usar RDθ. E ao invés de somar ao redor de todo o caminho, significa fazer o θ circular de 0 a 2π. Então, quando eu faço isso, já substituo, já mudo a variável para θ. E esse é o valor da expressão, porque eu já substituí o campo pela relação que eu tinha lá atrás. E o que eu tenho na integral, a hora que eu colocar RDθ aqui, vai cancelar. Então, a integral vai dar 4π'I. Está certo? Porque eu tenho 2, e a integral do dθ é 2π. Então, eu tenho 4π'I. Está certo? E aqui tem que cancelar o R, porque no lugar do DL, eu coloquei RDθ. Então, cancela o R aqui, cancela o R aqui, e a integral que você tem é 4π'I. Isso mostra uma coisa importante. Esquece isso aqui. Mostra que a integral de caminho ao redor da corrente é 4π'I vezes a corrente que passa, que cruza a área delineada por esse caminho. Muito bem. Então, esse é um resultado importante, porque mostra que a integral de caminho é proporcional à corrente que passa ali. Eu peguei um caminho simples. Eu peguei um caminho que é um círculo. Mas nós poderíamos pegar um caminho qualquer. Imagine que eu tenho aqui uma corrente, de alguma forma, localizada aqui. Aqui, no caso, nós colocamos ela entrando no plano, mas não faz diferença. Ela gera nesse ponto. Então, eu peguei um caminho de forma qualquer. Lembra? Ali atrás, só para ilustrar, eu peguei um caminho que era um círculo, porque eu posso fazer a conta fácil. Aqui é um caminho qualquer que eu tenho. Então, ela gera um campo. O ângulo entre o elemento de caminho vetorial, que somado vai dar o caminho total, e o campo é Φ. Está certo? Então, eu peguei Φ aqui. O produto escalar, portanto, vai ser Bdl cosseno de Φ, que é produto escalar. E vou fazer agora uma integral de caminho para o Bdl, para esse caminho ser qualquer, que não é mais um círculo, é um caminho qualquer. O que é interessante, que isso aqui é escrito dessa maneira, localmente, o R agora vai variar. Mas o elemento de caminho continua sendo Rdθ em cada ponto. E o que é interessante, é que o campo produzido, o campo produzido por essa corrente naquele ponto, vai com 1 sobre R. Então, embora o R está variando no caminho, em cada ponto, se eu colocar o B, como sendo 2K' aí, dividido por R, e o R cancela. Portanto, a integral fica só a integral de dθ, independente de como é o caminho. E a integral de dθ, independente de como é o caminho, na hora que eu der uma volta total, é 2π. Portanto, independente do caminho, a integral do campo de L continua sendo 4π' aí. Está certo? Então, eu posso dizer para você que um caminho qualquer que eu escolha ao redor de uma corrente, e eu pego um caminho num plano que corta essa corrente, não é isso? A integral daquele, qualquer que seja o caminho ao redor daquela corrente, ela dá 4π' vezes a corrente que cruza o plano desse caminho. e isso é a lei de Ampere. A lei de Ampere, ela me garante que a integral, eu posso não saber o campo, mas a integral de linha do campo dá a corrente total que passa pela área delineada para o caminho que eu estou usando na integral de linha. E ele é extremamente útil, porque qualquer que seja o caminho, eu posso escolher o caminho mais adequado para eu fazer a integral. Eu posso escolher um caminho que às vezes é um círculo, às vezes é um quadrado, às vezes escolho o caminho que eu quiser, porque a resposta sempre será igual a 4π' vezes a corrente total que passa, que cruza, não é? A área delineada por esse caminho fechado. O caminho tem que ser fechado, a integral tem que ser fechada. Então, essa lei é importante, a lei de Ampere, e o K' também pode ser escrito, como eu falei anteriormente, µ0 sobre 4π, então você às vezes encontra a lei de Ampere expressa de outras formas, como é o caso em termos do µ ao invés do K. Quando eu tenho vários condutores que cruzam o plano, essa lei vai aplicar para cada um, portanto vai aplicar para a soma. O campo será sempre a soma da contribuição de todos os elementos de corrente cruzando aqui o meu circuito. Portanto, a integral de linha vai ser a soma de todas as contribuições e acaba sendo a soma da corrente total. Então, a integral de linha do campo DL é 4π' vezes a soma de todas as correntes que cruzam o plano desse caminho. Está certo? Isso é importantíssimo, a superfície gerada por esse caminho. Essa lei generalizada dessa forma ela é extremamente útil porque ela vai me permitir relacionar o campo com a corrente através de uma integral de caminho. E isso facilita muito, às vezes, nós calcularmos o campo simplesmente sabendo quanto de corrente total passa ali e, obviamente, a geometria. Vai ser importante saber a geometria para a gente ser capaz de, de alguma maneira, eliminar essa dependência do produto escalar entre o campo e o elemento de caminho que eu estou tomando. Essa lei de Ampère pode também ser utilizada para calcular o campo de um dispositivo muito utilizado em eletricidade, magnetismo, como nós vamos ver depois os indutores, que são os solenoides. Solenoides são conjuntos de espiras que carregam corrente e produzem campos confinados. E é extremamente importante saber quanto de campo tem ali. Muito bem, então nós vamos pegar como exemplo um solenoide. Nós vamos imaginar um solenoide infinito. Ah, professor, é muito difícil imaginar um solenoide infinito. Não. Difícil talvez você já construir um solenoide infinito. Imaginar é muito fácil. Basta eu pegar a espira desde o menos infinito até o mais infinito. e é isso que eu vou fazer. Isso quer dizer na prática que ele é muito mais longo do que o tamanho o raio das suas espiras. E eu tenho esse solenoide, ele está carregando uma corrente, ele está circulando aqui, e obviamente tendo corrente sendo circulada nessa forma vai produzir um campo. Eu posso pegar para cada espira, usar a minha regra da mão direita e ver que eu vou ter um campo no seu interior ao longo do seu eixo que é dado por um valor B que eu não sei quem é. Está certo? E aí eu tenho a escolha. Ou eu vou integrar infinitas espiras para calcular esse campo ou eu vou usar a lei de Ampere. E eu vou usar a lei de Ampere. E o que caracteriza um solenoide? Obviamente tem sua geometria, mas uma coisa extremamente importante é o número de espiras por unidade de comprimento. Está certo? Então esse solenoide ele é construído tendo um determinado número de espiras por unidade de comprimento. Se eu pegar um comprimento L aqui o número total de espiras dentro desse comprimento L é L vezes N porque N é a densidade linear de espiras. E eu vou usar a lei de Ampere para esse exemplo em dois momentos. Primeiro eu vou pegar o solenoide que está aqui da maneira que eu estou imaginando a corrente está saindo daqui e entrando aqui. Está certo? Então está circulando assim. O campo está aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um caminho 1. Primeiro eu vou fazer um corte desse solenoide. Então esse solenoide e as espiras estão entrando e saindo aqui. Eu vou pegar um corte nesse plano. Então é como se eu pegasse um plano que é o plano da minha transparência e fizesse um corte. E eu estou vendo aqui o corte dos condutores. Então cada um dessas bolinhas aqui, desses círculos, é um corte da espira. A espira está entrando e saindo aqui na minha transparência agora. E o meu primeiro caminho é um caminho retangular que pega as duas porções da espira, a espira toda. Então espiras estão entrando e saindo aqui no plano do meu caminho. Qual é a corrente total que passa pelo plano delineado pelo meu caminho nessa situação? É zero, né? Porque a quantidade de corrente que sai e a quantidade de corrente que entra é igual. Já aqui eu mantive o comprimento aqui. Então, é zero. Como é o campo fora e dentro? Bom, eu não sei, mas ele deve de alguma maneira circular isso aqui, né? E ele deve ser deve estar em uma direção aqui fora. Vamos imaginar. Então, claro que pela geometria o campo aqui ele tem que ser perpendicular a essa parte vertical do meu caminho. Portanto, a integral de linha na parte vertical a hora que eu somar dá zero. Resta, então, na parte horizontal. Na parte horizontal o que acontece? acontece. A integral do campo não é? Ela é o campo vezes o tamanho do caminho. O campo eu estou imaginando que vou pegar eu só vou dizer que é o campo vezes o caminho imaginando que eles são paralelos aqui. Que eu só exagerei para você ver. Então, o campo vezes o caminho deve ser. Mas isso tem que ser zero porque a corrente total que passa pelo caminho é zero. Mas o valor do caminho não é zero. Então, quem tem que ser zero? O campo. Então, quando eu pego um caminho passando pelos dois lados eu vejo que o campo externo ao solenoide tem que ser zero. O campo está totalmente confinado no solenoide. A sua componente externa é zero. Isso vale para solenoides infinitos. Se for solenoide infinito, não, isso não vale. E o solenoide é importante porque ele vai ser um chamado indutor em circuitos como nós vamos ver nas aulas que vem. Muito bem. Então, a integral de caminho aqui mostra que o campo fora é zero. Sabendo essa informação que eu obtive pela lei de Ampere eu vou agora pegar um outro elemento de campo, um outro caminho que passa apenas por uma parte do solenoide. Então, eu peguei um caminho que eu chamei de C2 que está no plano e que permite que apenas uma parte do solenoide só as bobinas saindo é que estão cruzando esse plano do meu caminho. O campo aqui é zero. O campo aqui é perpendicular nessas partes verticais. O campo é perpendicular ao elemento de caminho que estão a integral escalar da zero. Zero fora. Então, a integral de linha nesse outro caminho C2 resta apenas o L vezes B. Está certo? E o L vezes B tem que ser igual a 4π' vezes a corrente total ali dentro. A corrente total ali dentro é a densidade de espira vezes o tamanho é N vezes L vezes a corrente que o solenoide carrega. Então, ela é NIL. E daqui eu tiro facilmente e cancelo o L que o campo no interior do solenoide é 4π' vezes a densidade de espira vezes a corrente que cada espira carrega. E é uniforme. É um valor independente da posição que eu esteja. Então, quando eu tenho o solenoide infinito, o campo no seu interior, primeiro, o campo está totalmente confinado ao seu interior porque a contribuição dessas componentes, a corrente que sai e que entra, elas se cancelam lá fora porque é infinito. Quando eu somar infinito, vai cancelar um, vai cancelar o do outro. Está certo? Muito bem. Então, o campo é constante, ele é proporcional à densidade de espiras e também, obviamente, proporcional à corrente que eu passo no solenoide. Esse é um resultado importante, se usa muito o campo do solenoide porque o campo do solenoide infinito é uma forma de se produzir um campo uniforme no espaço. Então, a gente usa muito experimentos e coisas que se colocam no interior de solenoides desse tipo. E isso, calculado pela lei de Ampere, como você viu, simplifica muito o cálculo. Um outro exemplo que eu posso fazer é um solenoide que eu agora curvei formando um toroide. Um toroide é uma espiral que você curva sobre ela mesmo, né? E aí, eu posso pegar um caminho externo novamente para mostrar que o campo é zero, fora. e eu posso pegar um caminho no interior do toroide para calcular a integral de linha. Claro que aqui é integral de linha. O campo está circulando, ele tem que ser radial, né? Desculpa, ele tem que ser... Depende do R, mas ele é na direção tangencial. Ele é tangencial, portanto, a integral de caminho é fácil porque a integral de caminho, se eu pegar um caminho que é um círculo no interior do toroide, a integral de caminho BDL nada mais é do que B vezes 2πR, porque ele deve ter o mesmo valor por simetria quando a distância, eu estou considerando a distância fixa ao centro, não há razão para o campo ser diferente em cada ponto. Então, ele é constante, não é? Pode até depender do raio, mas o raio é fixo, porque o meu caminho é fixo. E eu peguei um toroide cujo raio interior é A, raio exterior é B, não é? E quem que é Nzinho aqui? Nzinho para a gente é o total de espiras do toroide, não é a densidade, é o total de espiras do toroide. E qual é a corrente que passa por esse plano do meu caminho que cortou o toroide? Agora eu peguei um plano cortando o toroide no seu equador, né? Então, o valor da integral de linha é B vezes 2πR e o valor da corrente total no seu interior é 4N vezes I. Então, a integral pela lei de Ampere é B vezes 2πR é 4π' Ni. E, portanto, eu tiro que o campo no interior do toroide, claro, é proporcional ao número de espiras, é proporcional à corrente e cai com a distância radial que eu me afasto. Os toroides, eles acabam sendo importantes porque transformadores às vezes podem ser feitos na forma toroidal ou indutores, mesmo solenoide que nós vimos anteriormente. Quando eu colocar um solenoide dentro do outro, eu vou ter como transferir energia de um campo para o outro e esse é basicamente o princípio dos transformadores que estão em quase todos os equipamentos que a gente encontra por aí. Você vê que essa é uma configuração relativamente complicada de condutores, mas que a lei de Ampere torna fácil. em duas linhas eu fui capaz de calcular o campo aqui. Se eu tivesse que integrar todas as espiras, todos os elementos de corrente usando a lei de Biosavar, ficaria um pouco mais difícil, ficaria, aliás, bastante mais difícil calcular o campo aqui de um toroide ou mesmo de um solenoide. Então, a lei de Ampere ajuda muito nesse sentido e ela relaciona uma integral de caminho com a corrente que cruza o plano delineado por aquele caminho. e isso é um resultado extremamente importante e útil para o cálculo de campo de configurações de condutores. Um último exemplo é o cabo coaxial. Cabo coaxial é um condutor cilíndrico, dois condutores cilíndricos concêntricos, um de raio menor, outro de raio maior e nós podemos agora pedir qual é o campo no interior e obviamente é uma integral você vai escolher uma linha entre os dois condutores imaginando que circula uma corrente I, você pode pegar um caminho externo ao coaxial e mostrar que o campo é zero no seu exterior. Aliás, é para isso que a gente usa cabo coaxial, já falei na outra aula, todas as câmaras, todos os instrumentos que transferem sinais pequenos, eles usam cabo coaxial e a razão que eles usam cabo coaxial é para não ter interferência e nem causar interferência em nada, porque toda informação está contida no campo, nos campos, no seu interior. E aí eu pego um caminho externo, mostro que o campo é zero, pego um caminho interno entre os dois condutores, faço a integral, é bem simples de ser feito, para você determinar que o campo no interior de um cabo coaxial é 2K' dividido por R, que é um resultado importante para quem trabalha com cabo coaxial como condutor, como transferindo como se fosse sinais elétricos e magnéticos. Muito bem, a lei de Ampere é extremamente poderosa e ela vai fazer parte do conjunto das quatro equações mais fundamentais que nós temos, eu diria até da física, que são as equações de Maxwell, a lei de Ampere, assim como a lei de Gauss que nós vimos, são constituintes importantes porque relacionam distribuição espacial de campo com as fontes de campo, e isso é uma coisa importante. Na próxima aula nós vamos fazer algumas aplicações mais sobre cálculos usando Belsavá ou lei de Ampere de geometrias que são de interesse para que a gente saiba o campo magnético. Até lá. Tchau. 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 Tchau.